Olha só que exercicinho legal, tranquilo, da PUC do Rio de Janeiro. Pessoal, olha o que diz esse exercício, ele é tranquilo mesmo, mas ele cobra a nomenclatura e cobra também um pouquinho de conhecimentos de triângulo retângulo, área. Veja, a área de um triângulo retângulo é 30 centímetros quadrados. Eu fiz um triângulo retângulo aqui de área 30 centímetros quadrados. Sabendo que um dos catetos mede 5, o outro mede a hipotenusa. Olha só, pessoal, que bacana esse exercício. O que você tem que conhecer? Primeiro, a área. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. No triângulo retângulo, a grande sacada dele é que os catetos formam um ângulo de 90 graus. Então, sempre um dos catetos vai ser a altura relativa ao outro lado. Então, a área. Vamos substituir valores? 30 igual base 5, vezes altura, é o outro catetinho. Vou chamar de cateto, dividido por 2. Veja que o Horus quer participar da aula, né? Muito bem. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. 60 é igual a 5 vezes o catetinho. Quem está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 5 é o outro cateto. Então, o outro catetinho vai dar 12 centímetros, ok? E agora, praticamente, só falta você aplicar Pitágoras, viu? Me falta agora a hipotenusa, vou chamar ela de X, ok? Então, esse é o conhecimento inicial, o exercício cobra de você, tá? E agora, a gente vai simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras, que eu já enunciei aqui no nosso curso de trigonometria. Tá? Então, vamos lá. A hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos comigo, ó. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Então, vai dar 169. Para eu tirar o quadrado, eu aplico a raiz. Ou seja, a minha hipotenusa vai dar 13. Tranquilo? Muito bem. Feito o exercício. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.